Música Trânsito fluindo com normalidade na Avenida Via Láctea, Morada do Sol, Zona Centro-Sul. Quem costuma passar diariamente sabe que o cenário não é exatamente esse. Sem filas duplas, sem buzinaço. É que agentes do Manaus Trans responsáveis pela engenharia e fiscalização do trânsito estiveram com uma ação educativa. A gente faz essas operações principalmente nos eixos viários de maior circulação das escolas, como Avenida Neonúteus, Avenida Tofé, a própria Avenida da Constelação. Então a gente tem um conteúdo programático muito extenso que vai abranger essas 14 escolas. Educadores também estiveram presentes na ação com panfletagem e instrução às leis de trânsito. A gente tem vários agentes, não estipulado um número concreto, mas a gente também trabalha, além de agentes, com equipes de educação, que eles fazem uma abordagem de conscientização dos condutores e também dos pedestres. Em outro ponto da cidade, na Avenida Constantinonere, o trânsito fluía dentro da normalidade. Mas os motoristas que trafegam diariamente pela avenida acreditam que falta mais educação, tanto do pedestre como dos próprios motoristas. Melhorou em algumas coisas, né? Mas assim para os ônibus que depende dela, porque as pessoas que estão, às vezes, vêm do trabalho e pegam engarrafamento por causa dela também. Para nós atrapalhou um pouco, né? Esse semáforo aqui é um que você tem que entrar e afunila um pouco na faixa do carro. Então não tem muito como você não pegar a faixa de ônibus. Durante a reportagem, a nossa equipe flagrou motoristas desrespeitando a faixa azul da Avenida Constantinonere. Carros de passeio trafegando nem que seja rapidinho no corredor exclusivo para ônibus do transporte público e veículos autorizados. Logo no início da implantação da faixa azul, em média, 330 motoristas eram multados todos os dias aqui na Avenida Constantinonere e também na Avenida Maripiranga, localizada na zona centro-sul de Manaus. Segundo o Manaus Trans, responsável pela organização e orientação do trânsito, essas ações educativas vêm mostrando um resultado gradativamente positivo. Olha só, vocês podem observar, apenas lá na frente, alguns carros ainda desrespeitando a faixa azul.